Alô, alô, seja muito bem-vindo, começa agora mais um episódio do podcast Alô Ciência. Eu sou o Arnone. Eu sou o Caramelo. Eu sou o Marques. Eu sou o Lucas Andrade. Eu sou o Gilberto Xavier. Isso. Hoje, para conversar conosco, temos a presença do professor Gilberto Xavier. Professor, seja muito bem-vindo e muito obrigado por participar aqui do nosso episódio. Eu agradeço o convite para participar. É uma honra participar deste programa e eu espero que seja de interesse de todo mundo. Muito bom. Você quer explicar um pouquinho o que você faz, o que você já estudou? Bom, eu sou professor de Neurofisiologia no Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo e a minha linha de pesquisa há décadas, a essa altura do campeonato, é relacionada a estudos envolvendo memória e atenção mais recentemente. E, basicamente, o que eu tenho feito é desenvolver estudos sobre os circuitos neurais subjacentes a esses dois tipos de função nervosa. Ah, legal. Então, vai ser bom, porque hoje a gente vai falar um pouco de memória, sobre como funciona a memória, como que a gente armazena informação no nosso cérebro, como que a gente revisita essa informação, o que acontece que, ao longo da vida, por N motivos que a gente vai discutir mais para frente, a gente acaba perdendo ou ter dificuldade de acessar essas memórias. Então, acho que vai ser um papo bem legal. É, vai ser bem legal que a gente já teve aula com você, né, no terceiro semestre, né, que vem com você. E é uma das matérias mais interessantes que o pessoal, né, acha super interessante, faz mil perguntas. Espero que a gente consiga contemplar essas perguntas. Obrigado pela notícia. É, não, muito interessante. De que é uma boa aula. Sim, nossos experimentos na aula, assim, são super legais, assim, a gente vai falar. É, não é porque o senhor está aqui, mas é uma das melhores disciplinas mesmo. Exatamente. Obrigado. Bom, mas vamos parar aqui de puxar o saco do professor. E, antes da gente começar o episódio, queria só fazer aquelas divulgaçõezinhas rapidinhas. Então, se você quiser colaborar com o nosso projeto, ajudar a gente a crescer, você pode entrar lá no nosso site, que é no www.aluciencia.com.br barra colabore. Lá você vai conseguir colaborar através do Apoia-se ou do Patreon. Você também pode ajudar a gente divulgando esse podcast e avaliando ele nos agregadores de podcast, tipo iTunes. Agora a gente está no Deezer também. Então, ficou mais fácil de nos ouvir. E caso você queira mandar alguma mensagem para a gente ler no fim de todo o episódio, a gente tem o nosso e-mail, que é contato.aluciencia.com.br. Você também pode mandar mensagem pelo WhatsApp ou pelo Telegram, pelo número 011-94887-0901 ou então comentar no nosso próprio site, que é o aluciencia.com.br. Todos eles vão ser contemplados. A gente vai ler aqui e responder da melhor maneira possível. Pode encontrar a gente também nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. A gente é sempre o barra alociencia. Tudo isso e muito mais, você encontra no nosso site. Bora para o episódio, então? Bora. Bom, então já que o nosso episódio, o tema do nosso episódio é memória, acho que nada melhor do que a gente começar tentando definir o que é memória e como a gente consegue, não sei se armazenar é a melhor palavra, mas guardar essas informações que a gente consegue revisitar ao longo da nossa vida. Então, professor, como que funciona a nossa memória? É, a primeira coisa é a definição de memória, né? Quer dizer, do ponto de vista da neurociência, a memória corresponde às experiências que um organismo vive e que gera alterações no seu comportamento. Essa é uma definição extremamente ampla e ela se aplica a uma diversidade enorme de animais e, inclusive, seres unicelulares. Ou seja, na medida em que um indivíduo, um organismo, vive uma determinada experiência e isso altera o seu comportamento posterior diante de uma situação similar, se assume que ele tem memória. Em seres mais complexos, que têm sistemas nervosos maiores e com milhares ou milhões de neurônios, o mecanismo que leva ao arquivamento dessas informações envolve essencialmente a alteração na conectividade entre os neurônios. Vamos pegar, por exemplo, o ser humano tem um sistema nervoso que tem cerca de 100 bilhões de neurônios, quer dizer, 10 elevado a 11 neurônios, é uma quantidade relativamente grande. Ele tem uma conectividade muito intensa entre esses neurônios, quer dizer, cada uma dessas células recebe informações em média de 10 mil e ela se projeta também em média para outras 10 mil. Se você for pensar na quantidade de caminhos diferentes que uma informação pode percorrer dentro do sistema nervoso humano, dentro dos circuitos neurais, dentro dessa verdadeira rede nervosa, o número que você chega é astronomicamente elevado, muito mais do que a quantidade de informações que um ser humano seria capaz de guardar ao longo de toda a sua vida. Então a memória a gente pode dizer que são caminhos diferentes que ocorrem dentro do cérebro? É, na verdade são circuitos neurais que representariam caminhos pelos quais a informação pode percorrer dentro do sistema nervoso, mas o que representa a informação propriamente dita é o circuito, ou seja, a atividade nervosa nesse circuito. Quer dizer, como vocês sabem, uma célula nervosa, ela sinaliza informações por meio de impulsos elétricos e ela se comunica com outra célula nervosa através de estímulos químicos, sinais químicos que ela libera no espaço que existe entre uma célula e outra. E eventualmente, em decorrência da ativação desse caminho, desse circuito, você pode ter alterações nas sinapses, que são as regiões de proximidade entre dois neurônios, levando a uma facilitação ou uma redução na facilidade com que uma informação passa por aquele caminho, por aquele circuito. De tal maneira que quando você vive uma determinada experiência, na verdade viver a experiência, ter a percepção sensorial da experiência ou viver uma experiência afetiva, do ponto de vista neurofisiológico, corresponde a uma atividade nervosa em certo circuito. Se essa atividade nervosa for significativa, ou seja, tiver um componente afetivo importante, um componente motivacional importante, ou a pessoa prestou muita atenção à informação, o que vai acabar acontecendo é que o sistema nervoso altera o circuito de tal maneira que ele seja mais facilmente ativado no momento futuro, no momento posterior. E a reativação desse circuito, num certo sentido, é o que nós chamamos de memória. Então, por exemplo, se você quiser agora lembrar a sua experiência do primeiro beijo que você deu, agora eu imagino que isso você tem uma nervosa... Foi horrível. Se é que você já deu o primeiro beijo. Foi horrível. Mas imaginando uma experiência, então eu vou mudar. Quando você recebeu a notícia de que foi aprovado no vestibular... Melhor. Agora eu imagino que você está se recordando de qual era o contexto, quem eram as pessoas que estavam próximas, como você recebeu a notícia, etc. O que eu fiz ao te dar essa instrução foi, na verdade, estimular que o seu sistema nervoso ativasse circuitos neurais que foram facilitados na ocasião em que você viveu a experiência. E ao ter esses circuitos ativados, é como se você estivesse reconstruindo a atividade nervosa correspondente àquela que você teve quando a memória foi formulada. Então, só para concluir. Então, o relembrar uma experiência, na verdade, ou resgatar uma memória, corresponde a reativar circuitos neurais que foram formulados quando o indivíduo viveu a experiência original. E se ela é tão intensa, então é possível observar, olhar para aquele caminho, para aquele circuito e ver que aquele neurônio está fazendo aquele circuito mais facilitadamente? Dá para ver alguma estrutura no neurônio que possa ver que tem uma memória muito bem estabelecida nesse local, nessa região? Do ponto de vista neurofisiológico, não, porque nós não temos equipamentos ou não temos metodologia ainda que seja suficientemente refinada para identificar quais são os circuitos neurais que representam diferentes tipos de informação. Como o sistema nervoso, eu estava tentando explicar para vocês, como o sistema nervoso é uma rede nervosa muito complexa, em que cada neurônio recebe informações em média de 10 mil e se projeta para outros 10 mil, uma mesma célula pode participar de diferentes circuitos. E normalmente é o que acontece, se você tem algumas células que fizeram parte de um circuito, digamos, relacionado à aprendizagem sobre o que é um cachorro, essa célula muito provavelmente vai participar também de um circuito relacionado com a experiência sobre o que é um gato. Por quê? Porque o circuito neural que se forma, quando você experimenta e vê um cachorro pela primeira vez, ou pelas primeiras vezes, esse circuito vai ser ativado quando você enxergar um gato, porque a estrutura que você está, o objeto que você está observando é muito parecido. Então, na verdade, aquele conjunto de células que se tornam mais conectadas no momento que você vive a experiência com o cachorro, vai ser também ativado quando você vive a experiência com o gato. Tanto é que no início da vida as crianças chamam o gato de au-au e eventualmente chamam o cachorro de miau, dependendo da experiência que ele teve. Com o tempo, o indivíduo vai discriminando os dois objetos, vai vendo que existem diferenças, que um tem a cara achatada, o outro mais comprida, tem a orelha pontuda, ou não é tão amigo quanto o outro. Enfim, ele vai reunindo essas informações que vão sendo adicionadas nesses circuitos e constituem uma memória muito mais ampla, muito mais global sobre as diferentes categorias de animais. Por essa razão, na verdade, é que as nossas recordações em geral são categóricas, categóricas no sentido de categorias. Se eu pedir para você listar de improviso a primeira lista de animais que te aparecer na memória, é muito comum as pessoas começarem com cachorro, gato, cavalo, vaca. E depois, a hora que acaba essa lista de quadrupe de escompelo, ele passa para galinha, papagaio, passarinho, avestruz. E aí acabaram as aves, ele vai para répteis, depois vai para anfíbios, depois vai para peixes. Eventualmente aparece uma baleia, um golfinho no meio, mas não que eles sejam peixes, mas pela categoria de animais aquáticos. E no final das contas, no final da lista, aparece uns animais invertebrados, não, aparece minhocas, baratas e coisas do tipo. Ou seja, a recordação é categórica. Isso também nos revela um pouco sobre como é que se dá a recordação. Porque quando você resgata, por exemplo, eu te pedi lista de animal, você foi, do seu sistema nervoso, ativar os circuitos que representam animais. Certo. Ao ativar o circuito de cachorro, é natural que o de gato seja ativado próximo, porque eles compartilham muitos elementos comuns e foram construídos associativamente de forma comum. Eles pertencem a mesma categoria. Aí que surge o conceito de categoria é posterior, é um conceito nosso acerca de como foi sendo construída a nossa memória. A pessoa fala cachorro, gato, vaca, cavalo, lá. Aí tem um intervalo como se ele estivesse tentando ativar um outro circuito que representa uma outra categoria. E é que vem as aves, depois vem os répteis e assim por diante. Então, na verdade, existem muitas evidências, eu estou dando evidências mais intuitivas, de que a recordação corresponde à ativação de circuitos e essa ativação de circuitos se dá de maneira categórica. Gilberto, quando você falou com o Lucas, você falou assim, ah, lembra do seu primeiro beijo, lembra quando você passou no vestibular. Tem alguma explicação evolutiva do fato da gente conseguir se lembrar de momentos que estão atrelados a emoções tão grandes? Porque se você falar assim, ah, lembra onde você estava quando aconteceu o 11 de setembro, todo mundo pensa nisso. Agora você fala assim, ah, lembra o que você comeu há quatro dias atrás. Toda memória que está associada a uma grande emoção, a um grande acontecimento, geralmente a gente guarda melhor. Você tem alguma razão evolutiva? Eu tendo a pensar que sim, eu tendo a pensar... Bom, primeiro, as emoções desempenham um papel muito fundamental no arquivamento de memórias, né? Pensa no indivíduo que está na adolescência e dá o seu primeiro beijo, quer dizer... É o acontecimento. É um acontecimento, é uma coisa nova, inusitada, provavelmente tem muita motivação envolvida, tem a... E vai contar muitas vezes depois pra alguém, então vai reforçar essa memória. Vai reforçar a memória, exatamente, vai reforçar a memória, então é uma experiência muito significativa. Como é também o vestibular. Se você pensar o tanto que a pessoa se dedica e investe pra estudar e se preparar pro vestibular, a experiência é extremamente significativa. E receber uma resposta, seja ela positiva ou negativa, é um evento muito memorável. Então, normalmente, esses eventos vêm associados com uma carga afetiva muito grande, o que leva a uma quase garantia de arquivamento da informação, diferente de informações menos significativas. Se você for analisar a facilidade com que a gente cria memórias, dependendo da emoção, você vai ver que é muito mais fácil criar emoções associadas a eventos negativos do que positivos. Isso é um dado experimental e de laboratório. Se você apresenta listas de informações num contexto afetivo negativo, a chance de alguém resgatar depois é muito maior do que num contexto positivo. E faz todo sentido evolutivo. Guardar uma experiência negativa, que poderia ser deletéria, é fundamental pra você não se expor ao mesmo risco novamente. Então, do ponto de vista biológico, faz sentido. E isso é tão forte que, eventualmente, listas de palavras com cunho positivo ou negativo também são diferencialmente lembradas. A gente tende a lembrar muito mais palavras de cunho negativo do que de cunho positivo, ou imagens, ou o que for. E mesmo uma palavra que poderia assumir um contexto positivo ou negativo, dependendo do contexto, é mais lembrada quando apresentada num contexto negativo. Então, por exemplo, se eu apresento pra você a palavra dinheiro, poderia ser colocada num contexto positivo. Se você tem é positivo. Não, mas ela poderia se apresentar num contexto positivo. Por exemplo, eu apresento a palavra férias, que é intrinsecamente positivo, e dinheiro. Mas num outro contexto eu apresento, por exemplo, assalto, que é intrinsecamente negativo, e dinheiro. Você vai lembrar mais da palavra dinheiro no contexto de assalto do que no contexto de férias. Ou seja, se o contexto for negativo, você vai aguardar muito mais. E isso também depende do gênero. Eu lembro que nós fizemos uma vez um teste no nosso laboratório, em que a gente selecionou uma lista de palavras e tinha a palavra estupro. A diferença da recordação dessa palavra entre homens e mulheres era brutal, por óbvio. Sim, sim. Cerca de 20%, ou menos, até 18% dos meninos lembravam da palavra estupro. Enquanto 90% das mulheres lembravam. Ou seja, é uma palavra com conteúdo afetivo negativo que diz particularmente respeito às meninas. E por isso essa recordação maior. Ou seja, tudo isso pra dizer, o componente afetivo, se for muito significativo pra quem o recebe, é extremamente importante pra formação da memória e, posteriormente, pro resgate. É, então, trocando, assim, em miúdos, essa questão da evolução. Então, aqueles nossos ancestrais que não guardaram memórias, não se apegaram a memórias negativas, provavelmente eles não sobreviveram, assim, não deixaram descendentes, deixaram poucos descendentes. É, é um raciocínio meio finalista, mas, em princípio, a gente poderia pensar em algo assim. É, mas pra resgatar a lógica, né, da evolução. Sim, a lógica é essa, exatamente. Certo. A lógica seria essa. Legal, legal. Então, quer dizer que a gente se apega às coisas ruins? Em geral, sim, porque elas seriam mais determinantes da sua sobrevivência, em princípio. Nossa, faz muito sentido muita coisa agora, né? É muito bonito pensar assim, né? Que a gente é uma máquina formulada que, na verdade, foi se reconstruindo de acordo com contextos e a gente tem comportamentos que, em certa medida, garantiram melhor a nossa sobrevivência. Dentre eles, a memória, que é uma coisa que passaria tão batida. A gente jamais vai achar que o fato de a gente lembrar mais fácil de uma coisa ruim do que de uma coisa boa tem a ver com a nossa sobrevivência enquanto espécie, né? Eu acho que isso torna a evolução tão bonita e diz respeito tanto à nossa história biológica que eu acho isso que torna mais apaixonante ainda pensar. Nossa, e sem contar que é como o Gilberto falou, né? Se você pensar que seres unicelulares apresentam uma determinada memória, né? Se acontece alguma coisa, já modifica o comportamento dela para o futuro, já deixa mais impressionante ainda, né? E seria legal pensar também que esses estímulos eles podem vir de várias formas diferentes, né? Além da palavra, que é o signo, acho que, bem acessível, poderia vir com um cheiro ou com uma música, né? Isso também estimularia a rede de neurônios para a memória. E isso traz... É exatamente isso. Isso traz um capítulo e uma discussão muito interessante também, porque, assim, as nossas experiências, na maioria das vezes, são multimodais. Raramente a gente tem uma experiência unimodal. Por exemplo, a gente está aqui na sala conversando. Então, tem o estímulo, vocês, né? Visual para mim, tem o estímulo auditivo, tem um sonzinho aqui no fundo, o cheiro da sala, a estimulação táctil que essa cadeira produz em mim, coisas do tipo. Então, tudo isso é estimulação. E isso vai ser arquivado naquele contexto, naquele conjunto de circuitos que vão representar essa informação hoje. Às vezes, a gente tem algumas experiências, a gente está numa situação qualquer e lembra de alguma coisa e não sabe muito bem porque lembrou. Não seria de surpreender que se você fosse analisar mais detidamente a situação, você identificasse estímulos que constituem a sua memória recordada naquele momento. Ou seja, algum estímulo do ambiente naquele local estimulou alguma memória. Eu tenho um exemplo bom para isso. Quando você é atendido por alguém num banco, num caixa do banco, se você encontrar com esse indivíduo no banco, você não vai ter dúvida de quem é. Você lembra do rosto, sabe que é o cara que fica ali atrás do balcão e coisas do tipo. Se você encontrar essa pessoa na praia, o contexto é outro. Porque lá ele não está mais de paletó, não está de camisa, não tem o balcão. Você não está numa fila. Você não está numa fila, tem o rosto dele. Mas o resto é todo diferente. Então assim, normalmente a gente tem a sensação, conheço outra pessoa, mas não sei de onde. E aí o que aconteceu? Você conseguiu ativar um circuito do seu sistema nervoso que resgata a lembrança de ter visto já aquele rosto em algum lugar. Mas não consegue ativar todo o circuito que te dá o restante de onde aquele rosto se insere. A questão é que muitas vezes a pessoa insiste em lembrar. E o que ela está fazendo essencialmente é tentar expandir a atividade neurofisiológica para os demais circuitos para resgatar da experiência toda de quem é aquela pessoa. Legal. Eventualmente ela consegue. E quando ela consegue, ah, é o caixa do banco. Significa, ele ativou todo o circuito que integra também aquele rosto. E aí você consegue lembrar quem é. Tem algumas pessoas que se elas insistirem, elas resgatam mais prontamente. Eu não sou desse tipo. Se eu insistir um pouco e desencanar de lembrar, mais tarde eu lembro. Então isso é interessante porque isso nos dá um outro capítulo da história das memórias que é o quanto você é ou não capaz de ativar essas memórias por controle de atenção. Eu falei no início que eu estudava memória e mais recentemente atenção exatamente por isso. Que na verdade são os movimentos da atenção que fazem a gente resgatar a memória. E a gente pode ou resgatar ou suprimir as memórias. Então esse é outro aspecto interessante dessa área. E você falou que a gente pode associar memórias, memória do cheiro, memória às vezes de uma música. É legal a gente pensar também que o nosso sistema nervoso ele é organizado de forma mais modular, né? Isso. Então cada parte do sistema nervoso estaria mais especializada em armazenar determinado tipo de memória ou determinado tipo de pensamento, enfim. Sim, quer dizer do ponto de vista neurofisiológico o nosso sistema nervoso é praticamente todo organizado de maneira modular como você falou. E esses módulos envolvem tanto módulos sensoriais por exemplo se sabe que determinadas regiões do sistema nervoso processam preferencialmente informações visuais outras regiões informações auditivas outras tácteis gustativas olfativas então você tem já um arranjo neural que coloca em diferentes porções do sistema nervoso essas diferentes modalidades sensoriais além disso você tem módulos funcionais também pra lidar com diferentes tipos de memória. Seria por isso então que por exemplo se alguém tem alguma lesão no cérebro às vezes a parte olfativa dela pode ficar danificada mas o resto ela continua normalmente. Exatamente tem um psicólogo chamado Lashley que ele estava particularmente interessado em identificar a localização das memórias no sistema nervoso e ele fez milhões de cirurgias em animais tentando danificar porções diferentes do sistema nervoso e ele no final da vida chegou a uma conclusão tanto nostálgica que não era possível identificar o local do sistema nervoso onde ficaria o engrama da memória e na verdade a minha impressão quer dizer a minha leitura acerca dos experimentos dele é que ele não conseguiu isso porque na época não se tinha conhecimento suficiente para saber que as memórias são multimodais e são arquivadas de maneira integrada exatamente do jeito que você falou se você danifica uma porção do sistema nervoso pode ser que você tenha destruído o componente olfativo ou o componente auditivo da experiência mas na medida em que os demais permaneceram a memória ainda está presente tem um relato muito interessante num livro do Oliver Sacks em que ele descreve um pintor que teve um AVC e ele perdeu uma região nervosa que se acredita estar relacionada com processamento de cor e agora imagina você um pintor que perdeu uma região nervosa relacionada com processamento de cor e aí foi interessante porque o indivíduo obviamente depois do AVC ele continuou tentando pintar e lentamente as pinturas dele ficaram inicialmente horríveis mas lentamente ele percebeu que ele seria muito melhor se ele tentasse descartar a ideia de usar cor e começar a usar luz e sombra para fazer os seus desenhos então os desenhos ficaram com uma percepção de profundidade com uma percepção de luz e sombra muito mais acurada do que eram antes e ele próprio tentou usar o nome das cores para fazer as pinturas porque ele não na medida em que ele tinha perdido a região nervosa relacionada com cor também as memórias relacionadas com cor mas ele via cores não, ele não via e ele não só não via como ele tinha perdido aquela região nervosa ele não via e não lembrava das cores mas ele lembrava do nome ele perdeu uma região relacionada com a identificação a percepção de cor mas o nome da cor ele lembrava porque o nome da cor está em outro lugar então ele pegava o nome da cor o bastão lá com cor verde e ele tentava pintar paisagens com cor verde mas ele próprio concluiu que não era por aí que não ia dar certo porque não iria funcionar então ele passou a usar aquilo que ele tinha que era o preto e o branco e nuances de cinza e ele passou a pintar só em preto e branco e conseguiu um efeito espantoso muito bom então assim isso nos traz informações sobre esses módulos funcionais que estão nervosos mas existem também módulos funcionais relacionados à memória pelo que se sabe hoje existem circuitos neurais relacionados com a lembrança de experiências vividas dessas que nós somos capazes de fazer relatos verbais que são chamadas memórias declarativas no caso do ser humano e elas se distinguem de memórias do tipo procedimentais memórias do tipo desempenho motor por exemplo quando você toca um violão a forma como seus dedos se movimentam de uma mão e da outra mão de maneira sintonizada a produzir os sons dependem desse tipo de memória que seria a memória de procedimentos ou uma memória sobre o como fazer as coisas e é uma memória que você nem sabe explicar como simplesmente faz exatamente ela depende de treinamento repetitivo então você para aprender você tem que repetir muitas vezes aquela ação e na hora que você aciona o sistema para desempenhar a informação para resgatar aquela informação na verdade você aciona por meio do desempenho também então a memória se expressa por meio do desempenho por isso muitos técnicos de ginastas olímpicos falam para eles não pensarem no movimento se eles forem pensar no movimento eles se perdem eles tem que deixar os circuitos entrarem em ação no momento certo então o cara só manda o comando faça e ele faz e as posições do braço no espaço etc vão se abrindo e fechando em função do treinamento prévio é engraçado você comentar isso eu monto cubo mágico e eu gostava de ficar montando todo momento e aí eu fui explicar para uma pessoa e eu não consegui explicar para ela como montava eu tinha que pegar o cubo na mão e eu montar e eu fazia o movimento e falava ah é assim eu não conseguia explicar o que eu estava fazendo eu só conseguia fazer que nem a senha do meu celular quando alguém pede eu falo pera deixa eu fazer aqui ah é essa aqui a gente esquece dessa maneira ou seja é uma memória de procedimento exatamente eu não sei os maneiros uma memória de desempenho percepto motores que te permitem fazer uma sequência de movimentos e ela é distinta daquela memória sobre o saber que eu sei que hoje eu tenho um compromisso a uma certa hora ou eu sei que hoje eu almocei isto e almocei aquilo e esses dois também não tem centros reconhecíveis tipo um HD de um computador não tem pelo contrário nesse caso se tem muita clareza de quais são as regiões nervosas envolvidas nos dois tipos de memória na verdade você tem um conjunto de estruturas nervosas que se relaciona mais com o saber que que é a memória declarativa e um outro conjunto que se relaciona mais com a memória de procedimentos que é o saber como fazer as coisas é claro que numa pessoa saudável intacta os dois sistemas conversam o tempo todo então qualquer por exemplo se um músico vai tocar um violão ele vai ter elementos da memória declarativa interferindo no desempenho dele não é que vai entrar em ação um e o outro fica de fora mas em pessoas que tem danos neurológicos em regiões nervosas envolvidas por exemplo no saber que na memória declarativa elas podem desempenhar muito bem tarefas de saber como e nem se dar conta de que elas aprenderam coisas no saber como porque elas perderam digamos o módulo da memória declarativa então elas sabem como fazer aprendem como fazer as coisas mas não são capazes de se recordar que aprenderam fazer as coisas o módulo da memória é o módulo da memória ou então de algum tipo de dificuldade na verdade a perda ou limitação de memória pode ser causada por diversos fatores pode ser desde fatores genéticos como lesão no sistema nervoso como falta de vitaminas como epilepsia consumo de álcool como a gente já comentou anteriormente mas tem um caso muito famoso relatado que é o caso do HM você podia explicar um pouco melhor para a gente? HM são as iniciais do nome da pessoa essa pessoa sofria de uma epilepsia intratável na época pela medicação que se dispunha na ocasião isso foi na década dos 1950 ele tinha uma epilepsia intratável e os médicos na ocasião para tentar ajudar o paciente resolveram que iam retirar o foco epilético ou seja a região nervosa que gerava os ataques epiléticos sob esse aspecto a cirurgia foi um sucesso ou seja de fato a quantidade de ataques que o paciente passou a ter depois da cirurgia para a remoção bilateral do lobo temporal medial que é uma região do sistema nervoso foi um sucesso ou seja a quantidade de ataques diminuiu brutalmente mas aí o paciente passou a exibir uma síndrome amnésica que foi muito estudado e muito bem caracterizado então assim ele não era capaz de formar novas memórias do tipo declarativo para quem viu o filme como se fosse a primeira vez sim é como se esse paciente fosse a moça do filme ela conseguia lembrar de informações ao longo de um período mas se eu não me engano no filme depois de um dia ela pagava tudo todas as informações que ela tinha experimentado e no dia seguinte era como se tudo fosse novo novamente no caso desse paciente também só que o curso temporal era menor e ele conseguia guardar informações relativamente bem por alguns minutos se ele desviasse a atenção daquele material que ele tinha vivenciado logo em seguida ele trataria o assunto como sendo inteiramente novo então ele poderia ler uma revista centenas de vezes considerando que era novo aquele objeto mas mesmo assim esse paciente era capaz de adquirir novas habilidades perceptomotoras se você treinasse o paciente a usar por exemplo certos movimentos motores como desenhar através de um espelho que requer uma inversão da imagem isso é uma tarefa difícil que nós fazemos automaticamente por isso parece fácil mas isso teve que ser adquirido se você treinasse o paciente nessas tarefas você via que ele aprendia e não só aprendia como no dia seguinte ou mesmo meses depois ele se desempenhava muito bem como qualquer pessoa saudável mas se você perguntasse para ele vamos fazer aquele teste do desenho no espelho ele não lembrava que tinha vivido essa experiência então ele sabia como fazer mas não sabia que tinha tido a experiência de fazer vou traduzir isso para uma coisa mais forte só para a gente entender o conceito suponha que esse paciente não tinha aprendido quando criança andar de bicicleta mas você fez com ele o que todo pai faz com a criança põe ele em cima da bicicleta vai dando uma equilibrada e tal empurrando e aí ele aprende a andar de bicicleta na verdade o que o pai está tentando fazer é oferecer para a criança a oportunidade de fazer o treinamento da memória de procedimento na medida que ele vai adquirindo isso por ação repetitiva ele vai construindo os circuitos neurais que fazem com que ele coloque o corpo no balanço alterne o movimento das pernas segure o guidom da bicicleta de maneira a dirigir e aí depois que ele adquiriu uma certa quantidade dessas habilidades a criança vai e anda de bicicleta sozinho se você fizesse o mesmo com o HME muito provavelmente ele aprenderia a andar de bicicleta mas se você perguntasse para ele você sabe andar de bicicleta ele diria não, não sei eu nunca aprendi por quê? porque ele não era capaz de formar novas memórias do tipo declarativo ou seja essa em que a gente é capaz de fazer um relato verbal e a panique dá como é que funciona isso depois do professor porque aí você entrega uma bicicleta na mão dela e ela sai andando é exatamente mas depois de um tempo ele esquece ele esquece a panique dele mas no momento ele desempenha então por exemplo quer dizer esse experimento da bicicleta não foi feito mas foram feitos outros experimentos em que ele tinha que desenhar imagens invertidas no espelho sequências de toques de dedos ou até perseguir um rotor que gira em velocidades variáveis tudo isso foi feito e ele simplesmente fazia ele não se assustava com o resultado ele fazia ele sentia que tinha como fazer e fazia e aí você analisando o resultado porque aí se mede quanto tempo ele leva pra fazer quantas vezes ele errou você via que o desempenho dele era igualzinho ao de uma pessoa saudável sem problemas neurológicos mas se você perguntasse pra ele você sabe fazer isso já fez isso antes ele dizia não não sei fazer tem algumas coisas interessantes sobre o HM tem um relato que eu acho que é verdadeiro de que um dia ele tava se olhando no espelho a cirurgia dele que levou a lesão foi feita aos 27 anos e ele viveu até os 70 e poucos anos e parece que um dia ele tava se olhando no espelho e comentou com quem tava do lado eu não sei o que acontece com o meu cabelo tá tudo branco ainda ontem era preto ele lembra de tudo antes dos 27 então esse é um aspecto interessante sobre o HM porque isso nos traz uma dica sobre como é que funciona do circuito neural que arquiva essas informações do tipo declarativo ele tem uma amnésia anterógrada ou seja do momento da lesão pra frente ele não consegue lembrar de nada não consegue formar novas memórias do tipo declarativo e ele tem uma memória retrógrada ou seja pra trás no tempo temporalmente graduada o que ele vivenciou imediatamente antes da cirurgia ele não lembra o que ele vivenciou até dois anos dois anos e pouco antes da cirurgia ele lembra perfeitamente bem como qualquer pessoa saudável então ele lembrava da infância lembrava de onde ele passava férias onde ele estudou o que ele aprendeu e aí você tem dos dois anos e meio até o imediatamente antes da cirurgia essa gradação de recordações de tal maneira que ele não lembra nada nos momentos imediatamente antes da cirurgia e isso dá uma dica sobre qual é o tempo de participação das estruturas nervosas que foram removidas no paciente no processo de formação das memórias definitivas que também acontece na gente então por exemplo para eu fazer uma memória definitiva hoje se sabe que o processo é um pouco mais complexo mas eu acho que pode-se ficar com essa informação sem muito medo de errar a participação dessas estruturas nervosas ela se dá ao longo de pelo menos dois anos e é um circuito é um circuito que vai processando essa informação e fazendo com que essa informação gere outros circuitos facilitados no sistema nervoso se você for analisar esse circuito você vai ver que ele envolve as principais estruturas que estão relacionadas com as principais doenças de memória então por exemplo quando você fala no doença de Korsakov que é uma perda de memória declarativa em geral gerada por alcoolismo crônico prolongado o que acontece em geral é que esses indivíduos têm lesão numa região do sistema nervoso chamada corpus mamilares e isso acaba prejudicando a formação de memórias tem outro tipo de doença chamada doença de Alzheimer que é uma síndrome na verdade é um pouco mais complexo mas ele também tem deficiências de memória declarativa que tem prejuízo nas regiões frontais do sistema nervoso também perda de neurônios numa região chamada prosencefalo basal também na base do sistema nervoso e também perda de memória de curto prazo nesse caso também curto prazo por causa do componente frontal mas é de longo prazo fica intacta a declarativa a declarativa não ela está prejudicada a formação das memórias declarativas nessa pessoa está prejudicada então na verdade se você pega as principais síndromes amnésicas e compara com as regiões nervosas você vai ver que essas estruturas nervosas são todas relacionadas entre si então faz sentido é como se essas estruturas compusessem um circuito arquivador de informações no seu sistema nervoso se você danifica qualquer parte daquele sistema arquivador você gera algum tipo de amnésia é o caso do HM que teve lesão no hipocampo é o caso do doença de Korsakov que teve lesão nos corpos mamilares é o caso de pacientes tem uma paciente que foi conhecida por NA são as iniciais do nome dela ela estava fazendo tricô e sofreu um acidente escorregou entrou a agulha que foi danificar uma parte do tálamo que é os corpos mamilares e teve uma síndrome amnésica muito parecida e pacientes que tem traumatismo crânio cefálico não exposto mas que bate a parte frontal do sistema nervoso também e o Alzheimer que tem aquela perda nervosa no prósencefalo basal então se você olha todas essas estruturas elas se conectam entre si é como se fosse um circuito arquivador de informações no nosso sistema nervoso você danificar qualquer parte desse circuito vai ter alguma síndrome amnésica então isso nos traz um quadro também do conjunto das estruturas nervosas relacionadas com o processo de arquivamento ela não é o arquivo ela participa do processo de arquivamento uma vez que o arquivo foi feito a pessoa consegue acessar que foi o que aconteceu com a H&M ele conseguia lembrar das experiências da infância mas não conseguia fazer novos arquivos já que você está falando de acessar memórias a gente está falando até agora esses últimos exemplos que você deu foi algum tipo de lesão ou algum procedimento no sistema nervoso para nós assim que não temos a princípio nenhum tipo de lesão quando a gente demora para acessar uma memória quando a gente dá aquele branco aquele famoso branco Sim, em geral esse branco pode surgir em diferentes situações como nós sabemos e ele está relacionado com alguma dificuldade na ativação do circuito neural e aí as razões porque que nós podemos ter dificuldade são inteiramente claras mas nós temos algumas dicas importantes por exemplo é muito comum as pessoas sentirem o tal branco de memória quando elas estão nervosas exatamente quando ela está nervosa a pessoa vai fazer uma prova está nervosa então o que aconteceu aí sobre tudo que eu falei em relação a formação da memória você tem um circuito neural que é ativado quando o indivíduo adquire a experiência ele adquiriu a experiência num certo contexto em que ele não estava nervoso ele estava relaxado sentado numa cadeira ou eventualmente lendo num livro e tal a memorização foi feita dentro desse contexto ou seja se construiu um circuito neural ou se facilitou um circuito neural dentro de um contexto e agora ele vai para um contexto diferente que é o da prova ele tem que mostrar o desempenho e tal então ele está nervoso tem um componente afetivo e tal então assim é como se a fisiologia nervosa estivesse um pouco alterada em relação à situação original e nesse caso você pode ter dificuldade para acessar para ativar aquele circuito então para acessar aquela memória em geral os brancos são explicados dessa forma o indivíduo está tentando resgatar um conteúdo mas ele está num estado fisiológico muito diferente daquilo que ele tinha no momento da formação da experiência original mas a gente é uma coisa que eu até morro de medo a gente perde alguma memória mesmo sendo saudável e tal é possível que alguma memória a gente simplesmente não consiga acessar de maneira nenhuma sim isso acontece também e é difícil saber o quanto e em que medida isso está acontecendo porque a memória se define pelo que você observa depois então assim deste episódio que nós estamos tendo eu só saberei que vocês formaram uma memória sobre isso se mais tarde o seu comportamento estiver alterado em função desta experiência então assim eu tenho que constatar a posteriori que este processo gerou alteração então pode ser que eu esteja vivendo aquilo mas eu não estou recordando eu não estou registrando aquela coisa pode pode acontecer isso acontece então eu fui distraído tem situações de acidente ou a pessoa passou algum pânico que depois você pede para ela descrever e ela não consegue lembrar o que aconteceu ela viveu mas ela não lembra de nada e tem outros fenômenos que eu acho que também nos ajudou a entender essa questão do resgate das informações da memória porque como as memórias são construídas quando o indivíduo está num certo estado fisiológico o que acaba acontecendo é que dependendo do momento da hora do dia no caso das mulheres da fase do ciclo menstrual se o indivíduo tomou uma droga ou não o cara bebeu um copo de vinho então ele até alterou a fisiologia nervosa nós sabemos você bebe uma cerveja de um copo de vinho você está alterando tanto é que você tem as sensações que a gente tem quando faz esse consumo eu achei que foi um trauma aquela festa que eu esqueci mas eu acho que foi álcool mesmo então mas você percebe você alterou a sua fisiologia e aí você formou memórias durante aquela alteração então você estava numa festa viveu lá um conjunto de experiências formou memórias sobre ela só que aí quando você tenta resgatar você já não está mais com o álcool ou não está mais com a droga ou não está mais no mesmo estado fisiológico porque nós temos oscilações dos nossos neurotransmissores e alguns hormônios que são circadianas ou até mensais então se você está no estado diferente a chance de você resgatar aquele conteúdo é menor sim então por exemplo se você estudou todo dia às nove horas da manhã faça a prova às nove da manhã porque a chance de você resgatar vai ser maior olha não sabia isso porque o seu estado fisiológico vai estar mais ou menos sintonizado com o momento da aquisição portanto a facilidade com que você ativa aqueles circuitos é maior interessante é muito comum bêbados dizerem que não lembram do que aconteceu não é mentira pode ser verdade que não lembra mesmo esse fenômeno é descrito inclusive com animais eu mesmo realizei experimentos de dependência de estado não, não, não a gente estava interessado em avaliar exatamente essa ideia e aí o que a gente fazia a gente injetava determinadas drogas no animal que a gente sabia produziam alterações na fisiologia nervosa e oferecia para o animal determinadas informações e depois fazia o animal tentar resgatar a informação no estado no mesmo estado de droga ou no estado diferente de droga e é interessante porque para algumas drogas se você testa o animal no estado diferente ele não lembra isso é chamado de dissociação de aprendizagem ou melhor tem uma nomenclatura melhor mais recente que é aprendizagem independente de estado ele aprendeu num determinado estado se você faz ele resgatar fora desse estado ele não consegue mas se você reintroduz o estado ele consegue então eu posso lembrar do que eu esqueci enquanto eu estava bêbado se eu ficar bêbado de novo exatamente essa é a ideia exatamente isso por isso que bêbado tem tanta história tem tanta história é facilitado é claro que nós estamos falando de extremos nós estamos falando de extremos mas isso tem graus variáveis aí de incidência mas a ideia é exatamente essa que você expressou se o indivíduo não lembrar de alguma coisa que ele fez enquanto estava bêbado pode ser que a reinstalação do estado em que ele adquiriu a informação eventualmente faz com que ele resgate o que nos traz de volta a discussão sobre qual é o significado de memória e como que ela é resgatada eu estava falando para vocês memória só se define pelo resgate você só sabe se alguém teve a memória se ele resgatar mas se o indivíduo não resgatasse não significa que a memória não esteja lá você tinha feito a pergunta agora há pouco sobre é bom eu vou perder a memória você só sabe que o indivíduo não perdeu a memória se ele resgatar se ele não resgatar você não sabe dizer se ele não acessou ou se ele perdeu ainda em relação a drogas e tudo mais existem drogas muita gente fala que a gente perde a memória por exemplo o uso de maconha isso tem sentido realmente ou é só um mito e tudo mais e como que ela atua ela destrói neurônios o que acontece dentro da gente o mecanismo de ação eu não sei mas existem dados muito seguros de que o consumo crônico de maconha especialmente se ele foi iniciado cedo ele de alguma forma limita a capacidade da memória do indivíduo quer dizer sob a ação da droga uma vez que o indivíduo esteja sob a ação da droga limita tremendamente qualquer pessoa que experimentou maconha sabe disso ele fica com um tipo de memória sobre o qual nós não falamos mas poderia ser um tipo de memória do tipo curto prazo uma memória eu chamo de operacional porque ela permite você manipular informações enquanto você está fazendo um raciocínio essa que nós estamos usando aqui durante essa conversa o indivíduo fica com a memória operacional alterada durante o uso da maconha e a outra coisa é mesmo fora do uso o indivíduo que faz uso crônico prolongado e que começou muito jovem ele tem perda de memória também por causa do consumo e tem outras drogas que produzem estragos ainda maiores o álcool usado cronicamente também cronicamente em doses massivas ele também gera prejuízo de memória e eventualmente até uma síndrome amnésica como a gente já tinha falado mas isso depende muito da taxa de consumo se o indivíduo faz uso diário ou não se o indivíduo começou aos 13, 14 anos ou se ele começou aos 25 tudo isso são fatores que devem ser considerados porque o indivíduo que começa aos 13 tem mais perda de memória do que o indivíduo que começa aos 25 e obviamente o indivíduo começa bem mais tarde vai ter menos perda de memória talvez aí ele tenha perda de memória por causa da idade e não tanto por causa da droga e imagino que possa variar também de acordo com o indivíduo então às vezes mesmo não sendo uma quantidade de álcool ou de maconha tão grande o dano na memória pode ser maior por questões genéticas ou ambientais diversas sim é eventualmente a fisiologia a fisiologia das pessoas pode ser diferente e a taxa de metabolização do álcool pode ser diferente em diferentes pessoas então aí faz sentido porque o indivíduo tem uma maior taxa de metabolização a velocidade da eliminação da droga é maior ou menor enfim depende da taxa de metabolização que ela tem tem um segundo aspecto que tem a ver muitas dessas drogas com efeitos psicotrópicos elas atuam sobre receptores no sistema nervoso esses receptores são estruturas que estão na superfície dos neurônios que via de regra estão envolvidos na sinalização entre um neurônio e outro então assim quando um neurônio sinaliza para outro que está acontecendo algo ele libera um neurotransmissor esse neurotransmissor vai lá se liga no receptor e sinaliza para o outro neurônio o que está acontecendo nele muitas dessas drogas com efeitos psicotrópicos elas têm efeito sobre estes receptores de neurotransmissores então o que acaba acontecendo se o indivíduo está numa determinada condição digamos mais estressante tal a população de receptores pode se alterar e essa alteração da população de receptores pode fazer com que ele esteja mais ou menos suscetível ao efeito da droga então uma mesma pessoa dependendo de como ela está em função das suas vivências das suas experiências mais receitas pode ficar mais ou menos sensível a uma determinada droga existe um conjunto de experimentos que ficou clássico na literatura sobre receptores que mostrava que se você submetesse ratos de laboratório animais experimentais a certos tratamentos isso aumentava brutalmente a sensibilidade de determinados receptores dopaminérgicos no caso que eram receptores que agem a um neurotransmissor chamado dopamina e com isso eles se tornavam mais agressivos então por exemplo nesse caso o indivíduo injetar delta 9 THC que é o princípio ativo da maconha num rato desse poderia gerar uma agressividade que de outra forma não haveria quer dizer claro que a transposição não é imediata mas se a gente quiser ver isso para seres humanos imagine você que uma pessoa que normalmente tem uma vida tranquila estável tal é consumidor de maconha e de repente por um período relativamente prolongado 3, 4 semanas ele é exposto a uma condição de estresse porque a tensão no trabalho está aumentada a esposa brigou com ele o filho foi mal na escola ele está devendo dinheiro e tal essa condição de estresse pode ser tal que ao se expor a mesma dose de maconha que ele se expunha antes eventualmente ele pode ter uma resposta diferente e eventualmente se tornar mais agressivo em função do momento mas do ponto de vista neurofisiológico teria relação com alterações nas populações de neurotransmissores geradas pelo contexto estressante que essa pessoa está inserida então assim tudo pode mudar e mesmo dentro de pessoa para pessoa pode ser diferente e mesmo dentro de uma mesma pessoa tem muitos fatores envolvidos sim como tudo que envolve o sistema nervoso e humanos no geral mas o ser humano é resultado do seu sistema nervoso então pelo menos é o que a ciência nos diz isso aí e essa frase tarda mas não falha mas teriam vários temas aqui que dariam um episódio por si só infelizmente a gente tem pouco tempo mas aqui a gente poderia ficar falando horas ou como o professor mesmo fez estudar durante anos na memória então acho que o episódio já ficou bem completinho né sim bem legal bem legal deve ter muitas outras dúvidas aí que os ouvintes devem estar tendo nesse momento mas pode chamar uma segunda oportunidade falar sobre outras coisas em relação ao cérebro funcionar muito bem bom vamos para as nossas dicas então para o nosso disco de ouro vamos tem um filme que eu assisti uma vez que me impressionou muito teoricamente um filme de ficção talvez seja uma ficção que se aproximou um tanto da realidade o filme se chama Brainstorm e foi o último filme que a Natalie Wood fez na verdade ela morreu durante as gravações nossa mas não por causa do filme ela ficou doente faleceu mas deu para terminar o filme bem não deu para terminar ficou claro eles já tinham feito o final do filme então deu para fazer o filme integral com ela mas dá para perceber que tem umas lacunas coisas que provavelmente ficaram faltando em função do falecimento dela mas o filme na verdade trata sobre funcionamento cerebral e o quanto esse funcionamento poderia ser similar ou não em diferentes pessoas é um filme muito interessante é muito instigante eu lembro que a primeira vez que eu assisti eu fiquei impressionado depois eu assisti várias vezes para olhar para detalhes e tal e cada vez que eu assisto eu vejo uma coisa nova é um filme que vale a pena ser visto e talvez a gente consiga vê-lo simplesmente colocando Brainstorm e Natalie Wood é, eu procurei agora no Netflix não tem não, no Netflix você não vai achar mas você vai achar no YouTube no YouTube provavelmente não, na internet você acha tudo legal Marcos? bom, vou trazer uma dica bem simples que são alguns blogs de ciência que estão reunidos aqui num site e são organizados por cientistas da Unicamp então vou deixar o link tem diversos temas diversos cientistas de labs de laboratórios bastante diferentes com temáticas diferentes e aí são postados textos de cunho científico em momentos diferentes com todo tipo de pesquisa então acho que é interessante pra quem tiver mais curiosidade e aproveitar também pra divulgar um trabalho legal que fala sobre ciência excelente eu queria dar aqui então duas dicas seguindo um pouco na temática do episódio a primeira é um naruhodo que o Altair participa que o Altair já esteve aqui no nosso episódio número 81 é o naruhodo número 78 que é como funciona a nossa memória e é um episódio muito legal eu curti bastante ele trata de diversos aspectos acho que fica bem complementar ao que a gente falou hoje então naruhodo 78 e uma segunda dica é um livro do Oliver Sacks que chama O Homem que Confundiu Sua Mulher com Chapéu muito bom é um livro que tem vários relatos do Oliver Sacks que é o neurocirurgião e ao longo do tempo ele foi enfim fazendo vários pacientes ele relata esses pacientes e são relatos bem curtos dá pra ler bem rapidinho e são relatos muito legais são casos clássicos da literatura e o título não é brincadeira um dos casos é um cara que confundiu a mulher dele com o chapéu é o primeiro relato do livro que dá nome ao livro o Tom se ele não der um spoiler aqui já não consegue tinha um novo spoiler mas é isso Oliver Sacks o Homem que Confundiu Sua Mulher com Chapéu eu vou dar uma dica de três livros não, três livros não três filmes porque aqui a gente vê filme aí você tem que falar qual que é pra rir e qual que é pra se emocionar exatamente tem são dicas pra rir e se emocionar todas relacionadas com memória a pra rir é Quem Sou Eu de 1998 é um filme do Jack Chan eu sou uma criança que eles estão vendo filmes aqui o que? mano, o Jack Chan é muito bom e esse filme é bem legal é bem legal mesmo ele esquece quem é ele então é basicamente o título e dois pra não é nem se emocionar é mais filmes de suspense um é Amnésia de 2000 que é do Christopher Nolan excelente tem na Netflix tem tinha tem tem ah, então tem você nunca assistiu mas o problema de falar tem na Netflix é que a Netflix renova o catálogo então, enfim se a pessoa tá ouvindo esse episódio em 2028 talvez não tenha mais tudo bem mas enfim e antes de dormir de 2014 com a Nicole Kidman que é a versão o que aconteceria na realidade se como se fosse a primeira vez se fosse de verdade que é basicamente uma mulher que esquece toda noite quem ela é só que é a versão dark não a versão que tem o quadro de sanduíche exato eu fico feliz de ninguém dar a dica cultural de ver um filme do Adam Sandler ninguém merece e tem um um cara que ela conhece nesse filme que ele é igualzinho o HM também ele esquece toda vez a cada 5 segundos ele esquece quem é ele e ele fala oi, eu sou o Jack é o Tom das Segundas Tom, né? mas esse é no Como Se Fosse a Primeira Vez mas é isso que ele falou você não falou como se fosse a primeira vez? não você falou que é como se fosse como se fosse a primeira vez e aí o Marques falou ah, é o filme do Adam Sandler aí o Lucas já foi ah, tá bom ah, tá bom Lucas, pra encerrar eu queria só dentro do tema também recomendar um dos meus podcasts preferidos que é o Invisibilha já falei ele aqui uma vez mas eu quero falar de novo Invisibilha é um podcast ele é da NPR ele é em inglês tem a barreira de falar em inglês mas ele fala sobre sobre psicologia então um exemplo que eu tenho é um caso de uma mulher que ela não sentia medo algum e também é um caso de um um cara que ele tem problema no olho e não enxerga mas ele ele faz aquela reverberação de som assim ele dá uns gritinhos ele consegue enxergar como se fosse um morcego exatamente e é storytelling esse podcast ele vai contando uma história de uma maneira super é você fica bem motivado emocionalmente quando você ouve então Invisibilha procurem se tem problema com inglês tenta colocar um pouquinho mais lento o som dá pra fazer isso no iTunes ou em qualquer outro agregador de podcast essa é a minha dica excelente então queria agradecer novamente a presença aqui muito obrigado pela participação eu sei que o tempo é apertado então a gente fica muito feliz do senhor ter vindo aqui eu agradeço a oportunidade de falar com vocês e acho que a conversa foi muito estimulante legal obrigado que fiquem boas memórias exatamente vamos pra caixa de mensagem então show vamo tá gravando? ó porra vamo ver se eles identificam onde a gente tá menininho quem tá aí comigo? quem tá com você é Lucas Andrade Lucas Andrade e Caramelo é nóis estamos aqui prestes a gravar leitura de e-mails do episódio 43 foi o de mágica, ilusão e o que mais que é? não, não foi não é? tô rapaz não cara você não ouviu o que acabou de acontecer agora foi o de memória você entendeu a piada? eu fingi que esqueci entendeu? é não, eu esqueci mesmo bom, a gente tá aqui gravando nesse momento dentro de um carro em movimento porque tá ligado? a vida é corrida mas a gente tá fazendo de tudo pra fazer um áudio muito bom pra você aí de casa e iremos ler os e-mails que no caso é um só hoje porque a gente também tá cheio de recadinhos e o episódio ficou um pouquinho longo também, né? então podemos começar? pode, bora tá bom então o recadinho é do André Luiz Tiem ele comentou a respeito do episódio sobre Guia do Mechileiro das Galáxias que aliás foi um episódio muito bom que a gente lançou no ano passado a gente discutiu a questão mais científica dentro desse livro tem muito humor assim mas também tem muita pegada científica, né? e aí ele disse vim aqui parabenizar o episódio a discussão sobre as problematizações religiosas e filosóficas do livro bem como outras analogias com a ciência e a cultura em geral o episódio está muito bom e espero que façam dos outros livros e discutam também as outras mídias como programas de rádio e o filme que fizeram um filme, né? do livro, parece? fizeram é, fizeram um filme eu não vi pra não ver spoilers e aí eu desisti porque falaram que é meio ruim, né? ele continua os programas da BBC me acompanharam nas idas para o mestrado quando eu ainda não assinava tantos podcasts ha 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 muito obrigado por este episódio apesar de eu ter ouvido tardiamente tudo bem ter ouvido tardiamente é um episódio que é meio fora de tempo mesmo é, infelizmente a gente perdeu o dia da toalha desse ano, né? porque vacilamos e não gravamos as continuações que a gente prometeu aliás, a gente acabou de perder porque a gente fez o episódio 42 a gente poderia ter feito o episódio 42 em homenagem e próximo ao dia da toalha, né? também perdemos, cara vacilemos já era muito obrigado André Luiz eu também tô pensando na gente fazer o segundo livro esse episódio teve bastante download mas não por isso mas porque a gente precisa continuar e eu acho que tem muita coisa a ser discutida no segundo, no terceiro nos próximos livros vamos ver se a galera tá na pegada vocês tem que ler, mano eu já li confesso que eu ainda não li mas eu posso começar em breve tá bom bom o que a gente ia ler de recadinhos dos ouvintes é este e os nossos recadinhos a gente tem alguns então, gente é com muito prazer que a gente tem um informe pra falar que uma nova integrante acabou de entrar no Alociência aê uhuuu faz aí, ó olha tem até uma baté aqui animada não, eu tava no palma de novo não é o cara mesmo que tá batendo palma tá, gente essa nova integrante é a Bia ela participou de dois episódios com a gente um episódio foi sobre desvendando a terra e o outro foi sobre aquecimento global que foram dois episódios que vocês podem ver que são muito ótimos assim, de qualidade e também de transposição e aí a gente convidou ela pra entrar e ela aceitou ela não pôde estar aqui nesse carro aqui com a gente mas ela mandou um áudio pra gente falando um pouco sobre pô o que que ela espera aí dessa entrada na equipe então segue o áudio edição solta o prei solta o prei tênica salve galera tô muito feliz pelo convite de fazer parte da equipe do Alociência muito animada pra fazer parte desse projeto que eu acho incrível de divulgação científica quando o Marcos me convidou pra gravar o episódio Desfrando a Terra eu fui sem nenhuma expectativa e quando eu cheguei lá eu simplesmente me apaixonei foi incrível conseguir traduzir de uma forma simples aquilo que eu estudei aquilo que eu pesquiso dentro da universidade pra sociedade pra que a sociedade consiga se apoderar desse conhecimento que muitas vezes fica preso só dentro da universidade e pra mim deu sentido pro meu trabalho do dia a dia dentro da universidade de pesquisadora topei na hora quando eles me falaram aliás eu quase me convidei fiquei muito feliz porque foi um convite pensado no sentido de integrar mais mulheres à equipe é uma equipe que é majoritariamente masculina ainda achei muito importante essa preocupação que eles tiveram de trazer mulheres tanto pra podosfera que é ainda um universo muito masculino quanto também ter uma visão de uma mulher que fizeram na divulgação científica e uma mulher que trabalha com ciência então estamos aí valeu mesmo pelo convite e estou muito 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 animada pra colaborar eu estou muito animado com a Bia também na equipe porque claro além de ter mais uma força feminina aí com a gente como ela disse ela tem essa pegada científica bem boa e mano ela fala como outras pessoas muitas pessoas falaram nos comentários ela fala o português falado mesmo sabe ela consegue transpor bastante as coisas que são muitas vezes complexas ela consegue falar direitinho assim de modo que as pessoas conseguem entender né fora que ela é da geologia e toda a participação dela é uma divulgação científica pra gente também que a gente não manja de nada de geologia aí a gente aprende também com a participação dela e é isso aí além dela ser assim uma pessoa que já entrou o que sendo favorável ao uso de hang loose para cumprimentar os outros enquanto nem toda a nossa equipe é favorável a isso e eu acho que isso só tem a agregar sabe eu queria dizer que eu sou contra hang loose porque me lembra Felipe de Long tá bom eu ia falar que Gabriel Jesus é a favor do hang loose porque a Vivo tá pagando ele pra isso então não é pelos motivos certos e mais um recadinho que a gente também queria dar é que acabou não dando pra avisar que foi meio de última hora assim que deram a data pra gente mas o Alocense ele teve uma participação física em um projeto chamado Projeto Possibilidades que é um projeto que ocorre ali no meu bairro inclusive Jardim Poranga Zona Sul perto do Grajaú e a gente fez uma roda de conversa lá sobre fake news mano foi muito muito da hora assim colou umas 30, 40 pessoas e muito legal que foram pessoas de várias idades assim porque a gente além de fazer essa roda de conversa em seguida ia rolar um show da Denise Alves que é uma uma mina que canta demais e também uma discotecagem da galera do discotecombi e mano foi muito louco que rolou uma discotecagem assim a gente fechou a rua com o combi deles assim rolou o show da Denise na rua na quebrada mesmo tá ligado e enfim a galera veio pro show e também antes rolou essa nossa roda de conversa então foi galera de todas as idades assim e foi rolou uma roda de conversa não uma palestra então fica aí nossa contribuição com a divulgação científica física mesmo porque muitas vezes a divulgação científica por podcast as pessoas nem sequer sabem o que é podcast ou então não tem a cultura de baixar podcast e tal então é essencial a gente fazer divulgação da ciência física certo é isso aí desse relato aí muito legal e também sigam aí as páginas do projeto possibilidades Denise Alves discotecombi que putz é de qualidade mesmo e enfim nas próximas que tiver a gente avisa beleza basicamente é isso mais alguma coisa para falar para finalizar a gente tem uma contribuição aqui de um dos maiores nomes do transporte alternativo do país é verdade e ele vai aqui finalizar um pouquinho essa questão e acho que na próxima leitura de meia a gente comenta então sobre o dele pode ser porque ele chegou na sua casa menino chegou então vamos deixar aqui acabou o programa então acabou fica aí fica o recadinho do Renanzinho aí acabou o programa falou quero agradecer aí o pessoal do Alô Ciência por você lembrar de mim aí no último episódio e aproveitar e deixar aí uma sugestão de melhoria para vocês todos os cientistas que é para vocês se conversarem melhor antes de divulgar as coisas para o público é que vocês fazem muita confusão na hora de divulgar as coisas porque Billy Mesh sai na mídia que o ovo faz bem daqui a pouco sai que o ovo faz mal aí sai que o café faz bem passa um tempo sai que o café faz mal aí daqui a pouco Platão é planeta daqui a pouco Platão não é mais planeta como é que é? é Plutão Platão ou Plutão Platão Platão é o que então? Filósofo não mas eles sabem eles vão entender o que que é entendeu vocês fazem muita confusão é muita muita bagunça é vocês não sabem se é onda se é partícula se é corda vocês tem que se conversar melhor e ajeitar essas ondas aí entendeu Música 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 E aí